Música Música É fato verdade, discutir não adianta Na capoeira cada um vale o que planta E se ver a tempo, pode ser testagem Plantar no campo, não vai colher na cidade E se ver a tempo, pode ser testagem Sem maior discórdia, não vale mais uma amizade E se ver a tempo, pode ser testagem E quando a semente que você plantou crescer Bom ou ruim, é você que vai colher E se ver a tempo, pode ser testagem Sem maior discórdia, não vale mais uma amizade E se ver a tempo, pode ser testagem Quem planta bem, nunca vai colher maldade E se ver a tempo, pode ser testagem Sem maior discórdia, não vale mais uma amizade E se ver a tempo, pode ser testagem Tem galo valente, que é bravo em casa Quando sai do galinheiro, que é falso valente Quando sai do galinheiro, manda galinha na frente Vou dar o galo valente, que é falso valente O geroso valente, que é falso valente E se ver a tempo, pode ser testagem Cadê meu curió, cadê meu curió, que vivia a voar, quando o canário chegou, não ouvi mais seu cantar, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió, segredos da lua, quem sabe é o clarão do sol, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió, canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Oh show meu canário, meu canário é cantador, oh show meu cantor. Hey canário, canário, meu canário é cantador, oh show meu cantor. Ei, canário, canário, meu canário é cantador Sucuri é cobra d'água, sucuri é cobra d'água Põe aí a carne na melada mata Jararaca até sonhando, cascavel se morde e mata Essa cobra ele morre, essa cobra ele morre Essa cobra mordeira, essa cobra danada Que cobra má, essa cobra danada Que cobra mordeira, essa cobra marvada Essa cobra danada, essa cobra de morte Que cobra mordeira, essa cobra danada Que cobra marvada, essa cobra mordeira Que bala de punzeira, que bala de punzeira Que bala de punzeira, que bala de punzeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL